Então, doutor, pela experiência de vocês aí, lidando com saúde pública tão bem, de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão sublime, é que nós pensamos nesse encontro, no intento de políticas públicas de saúde no combate contra o Covid. Algumas questões foram previamente levantadas, tal como se existe prevenção de fato do Covid ou não, o que está acontecendo uma disparidade tão grande, pelo menos no quesito da infectividade, a turma de saúde pública e epidemiologia ainda vai entrar em contato com alguns desses termos, mas infectividade, para quem nos ouve, é a facilidade, é a condição que o agente infeccioso penetra e se instala a infecção no organismo. Então, infectividade, a gente vê que está se dando de uma forma muito diferente, ou pelo menos os dados chegam dos Ministérios da Saúde para a alimentação dos bancos de dados internacionais, que a gente tem acesso, que é o Google, de ver lá um grau de infectividade, por exemplo, na China, muito baixo, uma curva alta somente no início do ano passado, uma queda brusca nessa curva de Gauss, e uma infectividade muito baixa, e hoje o Brasil quebrando esses recordes, é recorde em cima de recorde, a gente não sabe se devido àquela falsa sensação de imunidade devido à vacina, ou talvez por brasileiro culturalmente ser mais caloroso e mais social uns com os outros, enfim, eu não sei qual seria a explicação, essa, entre outros questionamentos, trouxemos para essa noite, a primeira das questões é essa, se existe uma prevenção contra o Covid, e deixo aí para o senhor nos dizer o que seria mais adequado para nós colocarmos como política pública daí em diante. A política pública principal que deveria ter sido adotada é a educação, mas esse é um problema que já deveria ter sido feito há 30 anos, pelo menos. A partir do momento que tiraram a escola de Anísio Teixeira, um grande educador, aquele educador que foi formador dos institutos de educação, que inclusive era até comunista, mas nessa área de educação ele era isento. Eu não sou comunista, eu não concordo com o comunismo, mas a gente precisa dar valor à capacidade intelectual dos profissionais. E o Anísio Teixeira era um exemplo de educador que o Brasil perdeu, e que inclusive, misteriosamente, faleceu numa queda de elevador, isso meados do governo militar. E essa escola de Anísio Teixeira, ela foi destruída, e foi substituído todo um sistema de ensino, colocado um sistema de ensino, que hoje está se mostrando completamente ineficaz, completamente ineficaz, e chegando ao ponto de 50% dos nossos universitários hoje serem analfabetos funcionais, ou seja, eles leem, mas não entendem o que estão lendo, não conseguem interpretar um texto, não conseguem ter uma linha de raciocínio. Isso é muito grave. Então, certamente, Tales, eu tenho a resposta para você, porque hoje nós estamos nos transformando no principal modelo para o pior de Covid-19, é pela falta realmente do conhecimento. Você até, inclusive, conversou comigo, e achou interessante essas lives que nós fazemos todos os dias, tentando trazer um pouco de conhecimento para a população, porque é a forma como eu tenho de ajudar no pouco que eu conheço, né, da minha área, da área da imunologia, da alergia, da medicina. Eu acredito que se todos nós pudéssemos fazer alguma coisa semelhante, certamente a gente mudaria um pouco a realidade, tentaria minimizar essa realidade, apesar da população não ter essa base do conhecimento. Então, você explica o que é um distanciamento social, você explica a importância do uso da máscara, que você tenta colocar fundamentos em tudo aquilo que foi orientado, mas a população, infelizmente, boa parte não tem o discernimento de entender isso. Isso culpa, realmente, da destruição do nosso sistema de ensino. Gradativamente, nós tínhamos um sistema de ensino de excelência, que poderia ser replicado para o Brasil todo, e, infelizmente, através das forças ocultas, como dizia o próprio Jânio Quadros, aquelas forças ocultas que a gente não sabe quem são, não deixaram nós evoluirmos, nos transformarmos em uma potência educacional. Hoje, nós somos, realmente, um mercado consumidor. Então, assim, a princípio, a principal causa dessa desgraça dessa pandemia, realmente, é a falta de educação. A gente precisa investir pesadamente em educação, valorizar o professor. O professor, ele é a principal figura na nossa vida, depois dos pais e depois dos nossos familiares mais próximos. Ele é a principal figura, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser bem formado. As escolas de base, elas precisam trabalhar no sentido de formar líderes para que isso replique para outros. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, meus pais, meu pai, que é geriátra, Evanúcio Ferreira, minha mãe, Lúcia, a minha tia, que é uma professora daquela escola antiga. Então, assim, eu tive a oportunidade de aprender com eles. Eu fiz, mais ou menos, uma formação paralela. Mas, infelizmente, as escolas, até hoje particulares, estão deixando muito a desejar na qualidade de ensino. E a gente fica muito triste em relação a essa situação. A gente fica muito triste em relação a essa situação. Põe! Põe!